Boa noite, nação do futebol A gente vai dar uma vez mais abrindo Mais um desafio Nesse jogo de Bahia Porta do Rio de Janeiro Estamos aqui para Resenhar, falar, anunciar Comentar Sobre o jogo de venda Simplesmente, com nossos comentaristas Estamos aqui Ninguém tem café Para poder falar um pouquinho Hoje eu vou começar com o jogo Eles caem dentro de futebol Talvez você tenha um pouquinho O que faz o resto do jogo de hoje Qual é a sua visão Para poder jogar o Rio de Janeiro Jogo difícil Mesmo em Fortaleza Começamento Na final da Sul-Americana Jogador todo rodado Um pouquinho mesmo Pouco espaço E a cabeça no lugar Quando fizer o gol Não precisa formar Porque ela está ganhando o jogo Porque 1 a 0 é goleado Todo jogo do Bahia 1 a 0 é goleado Eu sou pimento puro Meu coração já não aguenta mais Como diz o outro Haja coração E vamos para cima Hoje é 12 pontos Quero ganhar hoje Se eu ganhar 4 É Libertadores Vamos fazer igual a Vinha E agora a Bahia Melhor do mundo Melhor de tudo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Vamos aqui partir para Café Café, o que é que você O que é que você tem a comentar Café? Anjo do jogo do Bahia e Fortaleza Jogo difícil Complicado Com esse meio campo Sem marcar ninguém Pode complicar Jogo para Pirão Espero que 1 a 0 hoje a goleada Agora tem que jogar bola E se o Gilberto Se o Marinho cair do lado dele Ele não vai ganhar Porque antes de começar o jogo Ele já entra cansado Mas espero que hoje 1 a 0 Bahia Está de bom tamanho O importante é sair daqui Com mais um de um Para cada vez mais Se afastar da Zona Maldita Embora a Bahia Vinha cura É isso aí É isso aí nação Vamos até que a torcida Essa é a torcida de hoje Vai ser o jogo de tão importante Vai ser o jogo de tão importante